E aí, o que a gente vai fazer? Dá pra falar o nome da Número Atenção, não é? Bora lá, Número Atenção. Tira essa música aí, ô, Demônio. Então eu não gosto de música, né, Marinho? O negócio não é gostar, o negócio é que você ainda entende qual é a música. É só um enchiado de barato no fundo. Deixa eu ver. Calma aqui. É pra esquerda, tá ligado? A música da hora é na Teleb. Teleb. Ó. Alguém lavando a louca. Acho que tinha passado um carro ali embaixo. Quer ver? Deixa eu tirar o fone. Mas você tá armado? Tá armado? Eu tô tentando. Você não tá armado, não. Eu não. Tô louco, caramba, desarmado. Ué? Vai lá, dá uma olhada. Qualquer coisa a gente vai na favela. A escada já tá processão, vindo pra cá. É da hora da fuma nos P.R.F com esse carro aqui, velho. Pega, pega nada. Esse carro tem um... Parece que ele estoura o turbo dele, velho. Vai longe. Ele carrega tudo depois. Vamos por aqui, né? Passa uma garagem lá, eu pego o meu, aí vai tudo junto com o carro, tá ligado? Fica melhor se a polícia vem atrás. Se a polícia vem atrás, aí não consegue pegar. Não, mas se pegar um, vai ser preso, porque... Foda-se, mas aí não vai ter dois ou três, né? Eu acho que pode atirar, filho. Eu já dei fundo agora mesmo. O motorista pode atirar também. Não. Pode, pode, pode. É, Pedro, acabou de falar que pode, caralho. Mas pode só parar, né? Não. Tá dando também pode. Pode. Para matar. Ah, não. Vou dar tiro só pra dar susto. O que eu saiba não pode ir, não. Cara, o ADM tá falando que pode, né? Eu sei se são as pessoas mais inteligentes do mundo e com os seus próprios carros, né? Meu Deus do céu. O que foi que aconteceu aí, né? Olha a polícia, né? É a polícia ali. Cara, vamos ver um aqui, né? Deu ali, vamos ver aqui. Deu ali, vamos, vamos, vamos. Bora, bora. Cara, respeita a lei, caralho. Tem a polícia ali. Eu vou passar aqui, velho. Tem um cara caído aqui. Tem mais três caídas ali. Que porra é essa, velho? Você quer ver eu ser louco? Peraí que eu vou pegar a mistura. Não, tem três caras caídas ali, velho. Que porra é essa? Aquele aí é um carro forte? Será que eles tentaram roubar? Bem provável, né? Ó, prossegou. Quer perguntar pra polícia ali? Pergunta ali. Você é louco, hein? Por isso vai mandar dar um tiro no nosso pneu aí daqui a porra. Policial tá armado, eu tenho cara armado ali. E eu tô de máscara, mano. Passa, 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 passa. Vai, vai. O que aconteceu? O que você falou? Achou alguma coisa? Não, pra frente é isso, falou. Tranquilo, tranquilo. Não fui... Queimar vocês depois. O que que é? Ele falou o que? Sei lá. Vamos mandar a gente vazada ali. É pra gente ir lá a pé, porra. Não é pra gente ir a pé. O carro não esqueça de mandar a gente vazada. Eu tô com o trase de balístico. Não, não, deixa eu pegar o meu carro ali. Tá com o trase de balístico? É da roupa da ministra. Ah, pá. Caralho, tá todo mundo no chão aqui, véi. Ah, eu não consigo tirar o meu carro. Guardar. Ih, eu não tô conseguindo tirar o meu carro, véi. Deixa eu ver o carro, talvez. Porra, meu carro tá... Nossa, deixei o caminhão lá em cima, véi. Putz, eu tenho que ir com você, véi. Deixei o meu caminhão lá em cima, esqueci, véi. Eu passei com o som alto aqui, tá? Falei dos prêmios e não fizeram nada. É lógico, caralho. Você é burro, tá vendo? Tem um monte de gente no chão aí. Peraí que tem um cara pedindo pra puxar aqui. Deixa eu dar uma dirigida nesse carro, você vai ver como é que ele é. Ah, você é louco, véi. Tira essa música, porra. Ah, porra, tu tá estressado. Esse moleque é retardado. Sim. Ó. Eu já vi que ele é meio pesadinho, né, pra fazer as curvas. O louco, ó o Kuni Zegra. O louco. Olha ali, olha ali. Que porra é aquela ali? Tem um cara de cabelinho rosa ali, mano. Que porra é essa? Eita, porra, ele tá passando em cima de nós aqui. Fez uma sombra do caramba. Acho que deve ser dirigível. Você tá onde, Anneli? Ah, pior. Indirigível. Tem um cara atrás aí, cuidado. Eu tô vendo. Isso, o Batman para choque aí, viu? Que para choque? Eu nunca sei em você. Eu tô de cara morto aqui no show, véi. Quer ver? Uma música mais passiva. Porra que esse cara tá batendo nesse carro, véi? Que bom animal. Eu sei que é mais passiva. Caralho, porra que esses carros tão botando música, véi? É só música boa que eles colocam, né? Opa! É foda a criatividade deles pra botar música. Tá, cadê você? Bora lá, bora lá no negócio do diamante. Cadê? Quer parar logo pro processador ali, véi? Você tá mais perto do processador? Eu vou lá. Vou no hospital, Capidão. Vai lá. Vou no processador só pra dar uma olhada. Dá uma marcada aí que eu não me lembro de ano. Tá voltando aí. Engraçado. Engraçado que, de primeira pessoa, a coxa fica encostada no volante ali. Não tem como afastar o banco pra trás. O famoso motorista feito nas coxas. Nossa, tem que ficar de primeira pessoa, senão tem dois caminhos. Tem uma fiorina, um caminho. Vai por trás, vai por trás, vai por trás. Caralho, tem... Aí, aí, aí. Deixa aí, deixa aí. Deixa eu passar a conta que o pistoleiro tá lá na... Onde você tá lá. A venda. Tô na venda, cara. Eu tava indo no hospital. Ele tá vendo que a gente tá aqui, ele tá em outro lugar. Você tá na colheita ou no processamento? Processamento. É que eu falei que eu tava indo no hospital, cara. Nossa, tá travando, tem que dar uma relogada. É, irmão, tranquilo? A gente tá fazendo a segurança do pessoal que tá fazendo o diamante, tá ligado? Aí você tem as opções aí, tá ligado? Se você quiser pagar, aquela taxinha. Ou se você não quiser pagar, tá tranquilo. Mas você pode ser roubado aí, cara. Tá ligado? É uma taxinha semanal aí, mano. Você paga a taxinha e durante a semana só dá um toque que nós parece na hora aqui, tá ligado? Pra ter aquela segurança. Isso aí. Você vai querer? Eu tô só testando aqui. Acho que não. Agora não. Tranquilo, então. Demorou. Já vi a cara desse idiota aí pra gente roubar ele. Cadê o dono do outro caminhão ali? O dono do outro caminhão, não sei. Desde que eu cheguei aqui, ele não tava. Ah, pode crer. Demorou, falou. Você falou que o cara não tá aqui desde quando ele chegou. Falou. Bora. Você foi lá onde que vende? Então a gente tem que ir lá onde pega, então, né? Tem cara lá vendendo. Só um? Eu vi que tinha um caminhão, uma fiorina e um carro. Então tem três, né? Então a gente tem que ir lá. A gente entra lá e faz a opção pro cara. A gente não vai roubar nem nada. Entra não. Fora, na verdade. Deixa eu entrar lá e vai perguntar pro cara que é o dono. Passa a minha também. Como se der esse tempo, né? A força autática entrou lá na TCC, jo. E aí, mano? E aí, tranquilo? Tô ouvindo sirene. E aí, mano? E aí, tranquilo? E aí, Dio? Ah, polícia aí na... E aí, meu Deus do céu. E aí? Viajando aí. Ó, PM aí, ó. Tranquilo, mano. Falou. Tem PM aí. Nossa, você vai ter que dar foda nisso, cara. Não, tá bem na frente de vocês aí, ó. Eu sei disso. Por isso que eu já tô vazando. É por isso que eu tô vazando aqui. Fala, tomando cego, né? Ô, me levando no personagem aí, velho. Tô muito bagado. Tô vazando, velho. Você é louco. Nossa, tô travando. Meu carro começou a voar aqui. Quebra o carro agora não, desgraça. Vai. Pó aí, desgraça. Puta, que parei agora? Ela acha que foi você. Já vazei daí. Você nem me viu. Eu não sou nem como que eu consegui sair da sua. Tô aqui, tô aqui que você. Tô aqui que você. Ela passou direto, eu acho. Não, não passou não. Calma, calma. Vai voltar. Cuidado. Caralho, que porra é essa? Tá voltando, tá voltando. Caralho, eu saí da sua moto. Eu não sei nem como, velho. Eu vou descer aqui, calma. Não tô vendo eles, velho. Também não. Será que eles estão ali dentro aí? Não, eu não tava passando. Caralho, que porra é essa aí, velho. Caralho, eu tô até agora tentando saber como é que eu consegui. descer da sua moto, velho. É porque eu dei uma batida no post na hora. E você conseguiu se proteger. Se a gente tivesse com o capacete, ele não teria vindo atrás, não. Tinha, moço. Tinha. Tinha. Eu já matei eles. Eles estão marcando agora. Matei eles. Esqueceu? Tô te vendo. Esse aqui é minha casa. Tá. Eu acho que esses caras vazar, hein, velho. Acho que não. Acho que... Eu tô te pegando minha moto e indo também. Eu vou guardar minha arma de rirpa de gosto, velho. Que é bom o grilho. Vai dar aula no cara, se esses caras vão meter bala. Não, matando, tô de boa, tô de mão limpa, entendeu? Caralho, assim, no meio da rodovia, embaixo do CV. A gente tá aqui? Cuidado que a polícia tá aí, tá? A polícia tá cercando a nós aqui, eu não sei onde a gente tá, onde eles estão. Vocês estão aqui na CV? Eu vim mostrando a minha casa não, eu vou subir aí. Se tiver armada, eu vou subir aí. Aí eles me vêem aqui, os caras me matam. É NPC, NPC. Vou pegar minha moto aqui, eu vou dar uma corrida com ela pra ver se eu acho aviador deles. Tô andando aqui, eu tô subindo a escatinha. Vai lá. Tô aqui no campinho. Opa! Deu uma sirena. Deu. Fudeu, ela tá aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tô indo em você. Ai, perdi a metade da vida. Ai, bati a mão. Foda que eu não tenho arma, velho. Matei dois. Matei dois. Matei outro, matei outro. Boa, garoto. Matou tudo, só no Tia. Nossa senhora, matamos tudo, matamos tudo. Matamos tudo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Caralho, eu tava só pra conhecer uma casa, acabei criando o loot. De cima aí. De cima aí? Aham. Aí. Então é uma e é minha, velho. Uma e é minha. Tá. Porque aí foi que eu matei. Aí você me diga e é minha. Caralho, velho. Que susto, mano. Caralho, eu quero inventar isso aí. Era a porta? Era só movimenta eles aí, então. Você pode arrastar aí pra... Não, não mexe no carco, não mexe. Não mexe, sai daqui. Sai daqui. Caralho, você viu? Você tava só fazendo uma voltinha na favela. Nós estávamos escondidos. Foi eu que tá sem máscara pra ajudar. Eita aí, eu tô morto. Tira o carro daí de cima, então. Não, já peguei os três. Os dois lá já. Só volta esse aqui. Tem três, filho. Então, eu já peguei os dois lá. Falta esse. Puto louco, Bárcio. Como é que você conseguiu matar dois com a pistola, velho? Isso que eu não tô entendendo. Ih, aqui é bom de bala, velho. Caralho, olha que eu caí ali de pé de cabeça no chão. Eu bati a moto aqui, você não me viu, não? Por isso eu não matei esse tudo. Bárcio é um atirador que passou pra você ver. É. É um servista. Ah, não. Eu vou ter que treinar agora. Eu vou ter que tomar o lugar do Bárcio. Puxa aí, tá bom. Eu vou pegar essa moto do Bárcio e vou dar nada aqui. Eu vou pegar esse aqui. Bora. Pega eu aqui também. Você vai na fé, filho. Você não é nem louco. Chiu? Eu mora na mesma favela que eu moro, rapaz. Eu vou correr até a favela pra ver. Eles não têm visão. Deixa eu ver o que eu peguei aqui. Eu louco. Foi pouca coisa, mano. Deixa eu ver. Combate pistol, bala, 300. 4 combate pistol. SMG tem 3. E 269 balas. Pode me dar 100 que tá de boa. O resto fica pra você. Os caras não vieram de shot ganhada, não. Não estão em shot ganhada, não. Por que aquele imbecil foi pra lá pra cima, velho? Só que eu tô aqui parado com a moto. Caralho, a gente só tava indo pra ver uma casa. A polícia brota, velho. Será que eu tinha uma casa lá na favela, Luberto? Não, já vendi pra comprar ela. Vim mostrar minha casa aqui. Mas é difícil, né? É porque eles podem achar ruim que a gente tava junto, né? Não, mas eu tava vim te mostrar minha casa. É. Você não vai se entregar de peito aberto, né, cara? Exatamente. E eu tava armado ainda. Tá bom. É. Foi de boa isso aí. A polícia ajudou nós. Cara, a sirene da polícia te bugou pra mim, que eu tô vindo daqui, velho. Rapaziada, voltando aqui, ó. Agora o carinha ali acabou de me chamar pra um... Rachinha. É o RPN da milícia, né? Então, bora lá, bater um rachinha com ele, bora. Eu vi lá que vocês querem que eu troque a cor do carro. Depois eu dou uma trocada, demorou? Bora ali na frente ali, negócio do hospital. A gente começa de lá, a gente vai até o outro lado. Será? Será? GTR? Se tivesse um Corvette todo turnado. Um Corvette entonado e uma GTR turnado. Vamos ver quem que vai se dar bem, hein? A gente vai ficar ali na frente, ali. Aquele mesmo trajeto que a gente fez, você se lembra, né? Dá uma rézinha aí, dá uma rézinha aí. Faz a cont... Três buzinadas, demorou? Faz a contagem? Três buzinadas, três buzinadas. Beleza. Beleza. Será que ele consegue chegar? É, ele tá bem na colinha ainda, mas... Não sei se ele vai conseguir vir aqui, não. Acho que agora esse carro aqui tá correndo mais, hein? Eu acho que agora... Agora despega, né, fiote? Fica pra trás, vai. Não pega nunca. É que é um Corvette tão, fiote. É 295 ali, ó. Quase 300 na descida. Não pega nós nunca. Pega nós nunca. Olha essa neblina, moleque. Não dá pra ver nada que tá na frente. Gigi Zasf, Gigi Zasf. Eu vou ficar parado aqui, ó. Aqui na frente, que senão pode ter Polícia Federal. E já deu pra ver que meu carro tá mais rápido, né? Então vamos parar e esperar ele aqui. Vamos ver quanto tempo que ele chega aqui. Ele deve tá vindo, ó, vai ligar. Vai ligar. Foi quase, hein, velho. Quase que você consegue um passar, pô. O meu pegou no máximo 283 aqui. 283? Foi. A gente pegou 295, acho. É, tá pra pau só que ele... Aqueles V-Sync, né, também atrapalha. Mas o carro corre mais que o meu. Bora voltar lá pra cidade, ó. Hein, olha aí, olha aí. Aqueles moleque lá ainda tá esperando o cara comprar a arma dele lá, pô. Você viu? Passei o trote pro cara. Ele tá lá esperando ainda o cara comprar a cadeira. Fazendo a corrida, então? É o quê? Você quer que você quer? Voltar fazendo a corrida? Então, vambora. Voltar pro mesmo lugar. Passar pelo lado direito, tá? Da... Se quiser dar os três buzinados aí. Nossa, ele deu três buzinados, mas ele já tava lá no... Nos infernos, né, velho. Que porra. Foi um lag, hein. Mas dá nada não. A gente passa, a gente passa. Só ficar tranquilo que a gente passa. A gente passa, a gente passa, a gente passa, a gente passa. A gente passa, a gente passa. É, ele tá dando uns flicada, mas a gente passa. Não tem essa não, ó. Não tem essa não, tiazó. Pra nós não tem essa não. Ó, a gente dando flicada. Pulando igual um touro. Que a gente tá a trezentos já, velho. Bateu trezentos que eu vi. Não pega, não pega, filho. Dois vezes não vem ter cinco. Aí, ó. Pra quem tá querendo GTR, mano. Esse aqui tá melhor. Olha a velocidade que o bicho tá, ó. Vamos ver aqui quanto a gente vai pegar na descia, hein. Eu lembro que pegou mais de trezentos e porrada, filho. Ó, trezentos. Trezentos. Trezentos e... Trezentos e não sei quantos, filho. Tá bom, tá bom, tá bom. Daqui a pouco não carrega nem textura do chão. Vamos esperar o cara aí. Mas o carro também é rápido, o GTR, filho. O GTR dele ali é rápido pra caralho. O bicho tá implicando igual o cara, hein. Esse carro aí é rápido também, velho. Você é louco. Eu vou ali dar uma tunada nesse carro aqui. Não, não, né. Vou trocar a cor dele. Vou ver uma corzinha maneirinha. Qual aí? Eu não sei de que cor que eu vou colocar. Vou trocar o neão e a cor dele. Bora dar uma olhada. Fica o que fica melhor. Bora lá, bora lá. O outro passou direto ali. Aquele carro ali é mais duro, mano. Ele é um pouco mais pesado pra fazer as curvas, velho. Bora dar uma trocada aqui de cor. Muitos me pediram pra trocar a cor do carro. Eu achei essa coisa maneirinha, mas... Vamos ver se a gente deixa alguma cor melhor. Qualquer coisa a gente deixa essa aqui mesmo. Pode escrever, mano. Vamos dar a entrada aqui. Nem quebrou nem nada. Isso aqui não tem spoiler. Você viu aí que... Acho que o GTR no início ele pega mais velocidade, né? Sim, sim. O GTR na arrancada ele é bom. Na arrancada ele é bom pra caralho. O cromado. 10 milímetros. O cromado não. Tentar botar um vidro... Um vidrozinho que dá pra enxergar você, tá ligado? Que não dá pra ver nada aí. O cinza. O cinza ficou top, velho. Ficou top pra caralho esse cinza com detalhe preto. Você não foi errado. Esse rosa. Aí sim, porra. Esse aqui sim, ó. O verdinho. Por que esse carro fica sujo, cara? Porque você não toma banho, né? Mas o que tem uma coisa com a rota? Tem lava jato aqui? Pra lavar carro? Tem, tem lava jato. Tem uma loja lá embaixo. Demorou pra falar na limparada. Nunca usei lava jato. A gente vai dar uma olhada. Ó, gostei dessa cor, mais ou menos. Esse roxo aqui ficou top. Maneirinho também. É, mas vai ficar parecendo que você é membro do ADA. Ah, tem isso. Tá, aqui já acabou as cores, né? Esse aí tá parecendo um carro do Batman. Pior que eu não achei uma cor boa, cara. Pra ficar nesse carro, velho. Deixa eu ver o vidro aqui que você falou. Esse aqui você tá falando? Escuro, mas eu pedi pra enxergar você, tá ligado? Mas é que tá, não quero que ninguém me veja quem tá aqui dentro. É que esse carro aqui também, ele abre o teto, né, velho. Dá pra ver que tem motorista, tá ligado? Tem um carro aqui, dá pra ver que tem um motorista, mas dá pra ver quem é que tá dirigindo. É esse aqui, eu acho. É, cara, eu não sei se eu troco a cor não, hein, velho. Depois eu dou uma olhada nessa porra. Bom, rapaz, vocês viram as cores aí, cara. Fala a cor que vocês acharam maneira, que eu achei essa aqui melhor, velho. Teve umas ali que eu achei mais bonita. Essa ou a cinza, cara. A cinza até ficou maneirinho, velho. Vê o que vocês acham. Deixa nos comentários a cor aí. Eu já mostrei a cor pra vocês como é que é. Mas depois vocês falam pra mim. Vambora lá. Eu vou lá lavar esse carro. Vamos ver onde que lava carro aqui. Eu nunca usei essa porra. Onde que lava carro? Acho que é aqui mesmo, né. Lava jato. É aqui mesmo. Vamos ali. Eu vejo que o carro tá meio sujinho do lado aí, né. Pra esses passarinhos, desgraçado. Tá meio sujinho. Então vamos aqui. Pertinho eu tenho pra limpar o carro. Porra! O carro mudou até de cor. Que porra é essa, tiozão? Tá machucadinha ali. Mas olha aí, mano. Ué! Trocou o vidro. Fez tudo, mano. Que porra é essa? Meu pai do céu. Acho que eu fiz merda. Mas tá tranquilo, cara. Acho que se eu botar na garagem... Volto ao normal. Mas ele limpou. Ah, caralho. Deixa eu voltar pra garagem, mano. Deixa eu ver o que que essa porra fez, velho. Bora lá pra garagem. Vamos ver se vai salvar. Bom, pelo menos limpou, né, velho. O objetivo era limpar. Ele limpou tanto que tirou até a tinta do carro, velho. Tirou a porcaria do vidro ali. Que agora tá claro pra caramba. Dá pra me ver lá dentro. Vamos ali guardar o carro. Pra ver se vai salvar. Porque às vezes não salva. Aí não faz sentido nenhum. Vou botar aqui. Oi, meu filho. Oi. Tudo bem? Tudo bom? Tudo. Deixa eu tirar meu carrito. Vocês vão tirar carro aqui agora? Vou tirar minha motoca. Tudo bem. Deixa eu sair. Eu não conheço. Eu não vai responder. Tira o carro aí. Tõe o carro aí. Tõe o carro aí. Bota na milícia aí, mano. Olha lá. Que porra salvou, mano. Caralho, Tõe o carro aí. Que isso, hein? Tá brabo. Eu já falei que eu não vou responder desse jeito. Eu não conheço. RP, RP. Deixa eu ver, mano. Vou ter que ir lá. Aí, eu fui lavar. Fui lavar o carro. Olha o que aconteceu. Mudou praticamente a cor do carro. E o vidro fodeu lá. O vidro ficou limpo. Vou ter que ir lá e botar de volta. Deixar o vidro escuro. Calma aí. Você não vai limpar o carro, não? Eu já limpei, pô. Rapaziada, eu já falei. Não adianta vocês nem falar comigo aqui no jogo. Que eu não vou responder. Eu não conheço vocês, não é, RP? Como é que eu vou chegar? Se você chega assim e fala o meu nome, meu pai do céu. Aí. Caralho, ficou vivo ainda, velho. Bota que agora eu vou ter que pagar dinheiro pra caralho. Vai acessar o meu carro aí, né? Se ferrar. Tá, deixa eu botar a cor do vidro de volta. Pode deixar até a cor desse carro aí, mas o vidro não. Nossa, ele limpou mesmo, mano. O vidro já tá o mais escuro. Eu acho que é a cor do carro, mano. É a cor do carro que fez isso. Ah, ele pegou isso aqui, mas acho que não era esse. Nossa, isso aí eu já não sei mais, mano. Limpou o vidro pra caralho. Caralho, mano. E agora, velho? Agora essa porra vai ficar com essa cor assim, velho. Não tá dando pra deixar o vidro escuro mais, não? Ficou com esse vidro assim agora, branco. E o carro já tá sujo de novo. Eu não entendi o porquê. Vai, vem cá. Você tem comida aí, velho? Eu tô morrendo aqui. Deixa eu ver. Eu acho que não tem, não, velho. Ah, rapaziada. Eu não sei o que aconteceu. Eu fui entrar naquela porra daquele lava jato. E agora a cor do meu carro ficou assim, ó. A cor do vidro, eu não consigo deixar o vidro escuro. Então, vou ver, vou ver o que vai dar. Olha só o demônio. Acho que ele nem bateu pra mim. Então, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha. Valeu, falou. E fui. Valeu, falou, 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 Tchau!